Fala pessoal tudo bem? Hoje aqui eu tô com uma notícia aqui um pouco triste aqui pra gente né que o nosso abacateiro foi derrubado aí pela força do vento. Foram as chuvas que deram aqui pessoal no dia de ontem. Aí hoje eu tô conseguindo, como parou de chover né, hoje eu tô conseguindo dar uma inspecionada aqui melhor. O solo tá cedendo aqui ó. O solo tá muito fofo aqui onde eu tô pisando mas é isso aí pessoal o abacateiro foi arrancado aqui pela força do vento. Ventou muito, ventou muito mesmo. Tivemos também um prejuízo ali na parte de trás do quintal. O abacateiro ficava aqui na parte da frente né. O que sobrou do abacateiro aqui fica na parte da frente aqui da casa. E foi arrancado aí né, tá tombado aí. Agora a gente vai ter que cortar aí o abacateiro né. Tentar cortar ele aí pra poder... Ele ali, aquela parte dele ali tá em cima do muro ali ó. Fazer uma carga ali sobre o muro então... Tem que cortar aí. Vou ali atrás dele pra mostrar pra vocês também que ali atrás o negócio ficou feio. Aí tá tombado pra lá ó. Fechou a passagem ali que é um corredor né. Corredor lateral da casa. Tá fechado a passagem ali. Mas vou lá na parte de trás de lá pra mostrar pra vocês também o prejuízo do lado de lá também. Tivemos um prejuízozinho do lado de lá também. Aqui pessoal, tô na parte de trás da casa aqui né. Isso aqui é uma moreira né. Ela tá tombada por cima do muro ali ó. Ela tombou, ela ficava reta aqui assim né. Vou tentar mostrar a próxima ali ó. Tá quebrado o galho ali ó. O tronco no caso né. O tronco dela ali partiu. Também foi a força do vento. Partiu o tronco dela e ela tá até inclinada aqui assim ó. Tem que cortar ali agora porque ela tá fazendo... Esse pedaço aqui tá fazendo uma carga bem grande ali no muro ali. Se reparar ali ó. Tá fazendo uma carga bem grande ali no muro. E tem ali a bananeira ali atrás também. Vê se consigo mostrar ali pra vocês. A bananeira aqui atrás foi... Tem uma bananeira aqui que foi totalmente... Derrubada né. Praticamente... Quase totalmente derrubada. Aqui a bananeira. Tá vendo? Derrubada pra cá assim. Feia coisa pessoal. O vento... O vento muito... Um vento muito fora do... Do... Do comum. Muito fora da normalidade. E deu esse... Prejuízo aí pra gente aí. O previso mais é enfim... Por conta do... De perder aí... As árvores né. Porque o prejuízo mesmo... De material ali. Não chegou a derrubar o muro. Chegou a derrubar nada então... O prejuízo não chegou a ser material. Mas foi mais o prejuízo de ter arrancado as árvores aí. Ter derrubado as árvores. Coisa que a gente tanto preza aqui né. Mas infelizmente acontece né. Coisa... Coisa da natureza. A bananeira tombada aí. Como vocês estão vendo. Mas vamos tentar... Vamos começar a fazer aí uma... Uma limpeza aí. Da área aí. Pra ver como é que... Como é que fica aí. Beleza pessoal? Um abraço a todos aí. Vou tentar mostrar pra vocês aí o passo a passo aí. A gente... Arrancando aí. Principalmente o abacateiro lá da frente lá né pessoal. O abacateiro lá vai dar mais trabalho. Valeu. Obrigado pessoal. Tamo junto.